Música Meu nome é Gabriela, eu me formei em ciências biológicas na Exalc, Campos USP de Piracicaba. Eu trabalho na Clabim, na gerência de sustentabilidade e meio ambiente. Eu comecei na Clabim em 2018 como estagiária da equipe de responsabilidade ambiental florestal da unidade do Paraná, atuando principalmente com certificação florestal. Eu fiz parte dessa equipe até o ano passado, em 2021, e esse ano eu assumi novos desafios como analista de sustentabilidade corporativa. Hoje, minhas principais atribuições estão relacionadas à agenda de mudanças climáticas e gestão de carbono da companhia. Música O curso de Biologia é um curso muito amplo e oferece diversas oportunidades. Mas, por um lado, pode ser difícil escolher só um caminho a trilhar dentro da universidade. Mas, nisso, a Exalc se diferencia, proporcionando um contato próximo ao professor e oportunidades de estágio e intercâmbio. Para mim, foi muito importante poder vivenciar um pouco de cada ambiente dentro da universidade. Eu fiz estágio em laboratório, fiz parte de grupo de pesquisa e também de um grupo de extensão. E isso foi fundamental para a minha trajetória até aqui. O meu conselho para quem está cursando ou pretende cursar Ciências Biológicas na Exalc é justamente abraçar todas essas oportunidades que a escola proporciona. Música 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 Música